Seguinte, tem um filtro aqui na fotografia que é tão poderoso, mas tão poderoso, que quando você descobre ele pela primeira vez, parece até que você está trapaceando. Eu tô falando aqui, é claro, dessa categoria obrigatória de filtros pra todo apaixonado de verdade por fotografia, é claro, filtros polarizadores. Então nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar alguns antes e depois inacreditáveis pra que você tire suas próprias conclusões. Vou mostrar também quais modelos e marcas eu uso atualmente e que podem interessar pra você também, talvez. Além disso, quero te dar aqui algumas recomendações espertas de quando e como usar filtros polarizadores pra que você tenha os resultados mais chocantes na sua fotografia. Agora, como eu sempre falo e provo aqui no canal, nos meus cursos também, fotografia é 95% técnica e somente 5% equipamento. Ou seja, muito mais vale como você fotografa do que com o que você fotografa. Inclusive, me conta nos comentários aqui embaixo agora a sua opinião sobre isso, o que você acha que faz mais diferença na fotografia, as técnicas usadas ou o equipamento usado. Pode ser, coloca nos comentários agora que eu vou ler e vou interagir contigo, ok? Agora, a justiça precisa ser feita, existem sim aqui alguns poucos equipamentos, né, acessórios de fotografia que podem sim sozinhos fazer uma enorme diferença real na prática, nas suas fotos. E saiba também, uma verdade dolorosa é que tem muita gente experiente aí, veteranos que estão no mercado há bastante tempo, eles fazem de tudo pra esconder de você essa informação, porque se você passar a usar esse tipo de coisa, que eles vêm usando há muito mais tempo, você pode começar a ameaçá-los, né, com as suas novas fotos. Agora, é claro, você sabe que no cara da foto aqui no canal, não tem espaço pra esse tipo de coisa, e é justamente por isso que eu trouxe um desses equipamentos pra falar pra você aqui hoje, os filtros polarizadores. Pra começar aqui então, a primeira questão seria a seguinte, Por que? Pra que se usar filtros polarizadores? E eu bem que poderia aqui tentar argumentar pra você, ou deixar você ver sozinho aí com os seus próprios olhos, quer ver? Olha só. Esse tipo de filtro aqui te possibilita polarizar a luz, e esse é o efeito prático que você vê aí na hora, direto na sua câmera. Repare aqui primeiro como os reflexos, né, na água, etc, são removidos quase que totalmente. Note que muito mais da cena passa a ficar visível agora com a luz polarizada do que antes sem a polarização. As cores também naturalmente lindas e vibrantes são restauradas na hora quando você usa um filtro polarizador na sua lente. E de novo, tudo isso direto na câmera, ok? Zero edição. Então imagina quão mais longe você pode ir agora partindo desse ponto ao invés desses outros aqui sem a polarização, né? Outra coisa muito importante pra te falar aqui agora, e essa coisa é o seguinte, tá? Ainda hoje em dia não se é possível de se chegar nesse tipo de resultado artificialmente aqui depois no computador, na etapa da pós, aqui na etapa da edição fotográfica, tá? Ou você faz na hora, na raça, direto no equipamento com o filtro aqui na lente, ou já era, perdeu só na próxima vez, tá bom? Ainda hoje em dia não se é possível satisfatoriamente polarizar artificialmente uma foto usando programas tipo Lightroom, Photoshop, Affinity, Luminar e tantos outros, tá bom? Bom, vamos em frente aqui então pra que tipo, né? Quais são as marcas, modelos e formatos de filtros polarizadores que eu uso hoje em dia. Mas primeiro só lembrando, se o que você viu até agora no vídeo, que tá só começando, foi útil, aproveita pra me dar aqui uma porrada no botão de gostei pra me motivar, pra me inspirar a continuar voltando aqui semanalmente pra te ajudar, beleza? Aproveita também aqui pra assinar o canal, não custa nada pra você e faz toda a diferença pra mim, além de garantir que você não perca esse conteúdo sério que eu preparo semanalmente aqui com todo o carinho e dedicação do mundo pra te ajudar, ok? E por último, se você usa, curte o Instagram, cola em mim lá, ó. Eu tô aqui em Ricardo Polesso, me manda sua dúvida, crítica, foto, sugestão, enfim, chega em mim lá, vai ser um prazer me conectar contigo por lá também, ok? Vamos em frente aqui então para os modelos, marcas e formatos de filtros que eu uso atualmente, começando aqui pelo sistema magnético da KNF, porque ele é de longe o mais conveniente e prático de todos. Basta você rosquear esse aro metálico na lente, aproximar o filtro e já era, ele vai ficar preso ali bastante seguro magneticamente e depois você vai girando ele aqui na frente pra ir polarizando a luz e chegar nas fotos do jeito que você bem entender. Então realmente é muito simples, o sistema magnético é uma mão na roda e facilita muito a vida de qualquer fotógrafo, tá bom? Depois eu venho usando também o outro sistema aqui da KNF também, que são grandes amigos nossos, mas a verdade é que esse sistema aí que você tá vendo é maior, mais pesado, logo, um pouquinho mais chato de se usar. Porém, uma das principais vantagens é que você pode usar o exato mesmo filtro, que você pode ver que é bem maior do que o outro, em qualquer lente que você tiver aí ao usar anéis adaptadores. No sistema magnético você vai ter que ter um filtro pra cada lente que você tiver com um diâmetro diferente porque você coloca o filtro direto na lente sem ter aqui essa moldeira que você encaixa na frente de qualquer lente dado anel adaptador adequado, ok? E por último aqui um sistema mais caro que eu usei por tantos e tantos anos, no caso aqui da marca Li, e note que a principal diferença aqui é visual, né? A lâmina aqui, o filtro polarizador não é mais circular, mas sim quadrado. E a principal vantagem é que assim como no sistema anterior, eu posso usar aqui a mesma lâmina em várias lentes com anéis diferentes. E o principal ponto negativo é que a marca Li tipicamente é mais salgada e esse exato mesmo sistema pode sair pra você aí por centenas de dólares, tá bom? Agora eu quero te passar aqui algumas recomendações espertas de como e quando usar o seu filtro polarizador pra ter aqui os resultados mais chocantes nas suas fotos, pode ser? Olha aqui então, ó. Repare primeiro aqui que o clima não é nem de longe dos melhores, tava chovendo, tudo molhado, frio e etc. Mas olha só a recompensa, repara na diferença quase inacreditável que esse filtro pode fazer em dias como esse se você tiver coragem de sair de casa pra fotografar. Então a primeira dica esperta aqui é você usar filtros polarizadores em dias nublados e preferencialmente logo depois da chuva. E o exato oposto, pasme você, também se aplica. Fotografar aqui polarizando a luz naqueles dias que tem o sol de rachar a cabeça pode render pra você também resultados de esbugalhar os olhos. Quer ver? Olha aí. Se você combinar a luz do sol a pino quando for fotografar rios, corredeiras, lagos, etc., qualquer lugar que tenha água parada ou corrente, melhor ainda. Porque a luz do sol vai penetrar aquela água e você vai conseguir fotografar com nitidez o fundo daquele rio, corredeira, etc., bem iluminado com todos os detalhes. E eu vou te falar que eu sempre fotografo cenas assim usando filtros polarizadores. Eu não sei se você já sabe ou não, mas eu tive já a honra e o privilégio de ensinar fotografia, de turbinar a fotografia de mais de 35 mil alunos através dos meus cursos de fotografia oficiais que estão aí, sempre estiveram, dentre os mais vendidos, completos e bem avaliados de todo o mundo, tá? E eu vou te falar que no meu mais novo, poderoso e revelador treinamento, a Academia de Fotografia, eu fui além e tem um módulo inteirinho aqui esmiuçando toda essa questão aqui passo a passo de equipamento fotográfico. Lá você vai encontrar uma aula dedicada para cada peça, para cada parte aqui fundamental do seu equipamento fotográfico, aquele tipo de informação que interessa e muito para todo e qualquer fotógrafo sério na fotografia. Além disso, no mesmo módulo aqui de equipamento fotográfico tem uma masterclass completa que vai te ensinar como montar o seu arsenal fotográfico perfeito, tá? Para você, para a sua necessidade, sem precisar rachar a cabeça ou torrar dinheiro à toa. E claro que eu abordei aqui em muito mais detalhes a questão dos filtros e também outros acessórios tão poderosos quanto que você precisa conhecer também o quanto antes. Não só isso, é claro, mas também lá na Academia de Fotografia você aprende o processo fotográfico completo, de cabo a rabo, passo a passo, de forma fácil e sem complicação, tá bom? Por mais que você seja total iniciante, a Academia de Fotografia é para você. Mas como sempre, é muito melhor que você veja tudo com os seus próprios olhos, então acesse agora o link academiadefotografia.com.br e veja, entenda você mesmo como você vai garantidamente aprender fotografia de vez e conquistar as melhores fotos da sua vida em tempo recorde aqui na Academia de Fotografia, ok? Dito isso, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você, que essa informação toda tenha pelo menos colocado aqui a pulga atrás da sua orelha sobre filtros polarizadores, beleza? Te vejo no próximo então, se cuida, boas fotos para você, polarizadas ou não. Te vejo na próxima então, um forte abraço, se cuida, boas fotos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri